É um prazer a gente sempre, quase toda semana eu estou em algum espaço do Unicampo, semana passada eu estava na medicina, um pouquinho antes eu estava nas faculdades vizinhas, hoje aqui tão perto e os únicos defeitos do Unicampo que eu reclamo é que nós somos faculdades isoladas como ilhas e não se comunicam, na verdade somos uma reunião de faculdades, falta um pouco para ser uma universidade ainda, esse é um defeito que a gente tem que consertar por um tempo, porque tem muita gente interessante, dividida em muitos lugares e a gente não se dá conta dessas questões. A primeira pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo é a pergunta se alguém que dá uma palestra sobre ética deve ser ético. Eu espero que o médico endocrinologista não seja obeso, eu espero que o médico endocrinologista não seja fumante, eu espero que a nutricionista ou um médico nutrólogo ou nutricionista não coma bacon dia e noite. Você espera uma certa coerência entre a pessoa que fala e a ação, essa coerência é desejável. Porém eu quero definir a partida já uma questão muito importante, o que é ser alguém ético. Se eu disser que é ética a pessoa que não erra e não infringe nunca a ética, que jamais sai do campo da ética, eu vou ter que reconhecer que não existe ética no planeta Terra. Eu vou ter que reconhecer que eu nunca encontrei alguém ético, nem me olhando no espelho, nem convivendo com as pessoas. Uma pessoa ética do ponto de vista formal não é uma pessoa perfeita, mas usando uma palavra um pouco mais sofisticada, ela é perfectível, ou seja, está em processo de elaboração. Perfeito, 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 feito até o fim, em latim, eu só atingirei a perfeição quando eu morrer. E der a suprema colaboração que o ser humano dá ao planeta, que é juntar um pouco de amônia e outros elementos ao solo. É a nossa contribuição final ao solo, quando nós nos tornamos parte da natureza de novo. Naquele momento que eu morrer, eu serei perfeito, feito até o fim. Por enquanto eu sou perfectível, quer dizer, alguém que erra, alguém que tropeça, alguém que muitas vezes infringe suas próprias regras e as regras dos outros. E por isso, frequentemente eu tenho que pedir desculpas, frequentemente eu tenho que refazer um erro, frequentemente eu tenho que pedir desculpas a quem me ama e às vezes até a quem me odeia, porque a gente também erra as pessoas que nos odeiam. Isso é ser ético. Qual a diferença então de um ético para um não ético? O não ético é aquele que se comprava, se alegra, se entrega ao mal e à não ética. Nele fica, dele se orgulha e dele aumenta cada vez mais. Então, uma pessoa não ética, uma pessoa que meu colega Clóvis usou uma palavra um pouco mais suave, um canalha, um pouco mais suave, um canalha não é alguém que erra, porque isso o aproxima de um ético. Mas é alguém que ao errar, se orgulha, desenvolve isso, pensa, leva adiante e ainda bate no peito e desenganei mais um. O que alguém é ético? Eu estou de mau humor? Maltrato alguém que me ama? Digo algo duro? Eu fiz algo que eu não deveria fazer? Eu me sinto mal? Eu peço desculpas? Eu tento refazer o erro? Exemplo muito bom, muito bom, algumas semanas, comprando no supermercado em São Paulo, onde eu moro, na São Oeste, a caixa me deu dois reais a mais. Eu devolvi imediatamente ela e disse, como o senhor é honesto? Aí eu fiz uma brincadeira com ela. Minha filha, eu penso nas elites brancas do país, a gente nunca rouba a boca. A gente jamais mete a faca em dois reais, sim, a gente vai fundo na Petrobras. A gente jamais... Então, uma pessoa da tradicional elite branca brasileira devolve troco, é gentil, puxa a cadeira das mulheres, é que é um cavaleiro. São esses cavaleiros que roubam há séculos o país. Esse roubo no varejo está longe da gente. Depois eu fiz uma brincadeira com ela e eu achei que eu fui um pouco tosco. Depois que eu pedi desculpas para ela e foi piorando. Ela foi ficando constante. Ao final eu saí, e desde então eu a tenho evitado envergonhado, porque eu tentei fazer uma piada sociológica. E ela recebeu de outra forma. Então, até quando você quer acertar, você erra. Há 30 anos, há 30 anos, quando eu cheguei a São Paulo, nasci no Rio Grande do Sul, há 30 anos, ao chegar a São Paulo, eu dei uma palestra no Clube Paineiras sobre ética. Para um grupo de pessoas, depois em universidades. E o que me alegra é que, apesar de eu amar a universidade na qual eu estou há 21 anos, a Unicamp, cada vez mais eu falo sobre ética para empresas, associações. Ontem eu estava em um encontro da AgroSéries, em Mogi das Cruzes. Há dois dias eu estava em um município da Bahia, Correntina. Mas, na verdade, eu estava em Rosário, distrito de Correntina, para dar uma palestra na AgroRosário. E quando uma empresa produtora de sementes de soja chama para falar num domingo sobre ética, eu tenho muita esperança. Eu tenho muita alegria. Não porque empresas não sejam éticas, mas porque o interesse pela ética está aumentando no Brasil. Não ocorre há mais de 10 anos uma coisa que ocorria antes, especialmente com a empresa. A empresa entrava em contato comigo ou com um assessor meu e dizia dá para fazer uma palestra sem ética, sem nota fiscal? Palestras na Unicamp, naturalmente, são gratuitas, mas em empresa não. Então, é uma palestra sobre ética sem nota fiscal. Seria uma palestra sobre pedagogia dada por um pedófilo. Vamos chamar um pedófilo para ensinar como tratar de verdade suas crianças. Um desses senhores disse comigo, mas assim o senhor ganha mais e o governo rouba. E aqui vamos à minha primeira impulsão no campo filosófico. O governo rouba. No momento que eu peço isso, eu me torno cúmplice de um governo. Se eu digo que o governo rouba, e eu também roubo, eu perco o substrato ético para poder reclamar. A primeira condição para eu reclamar não é a perfeição, eu disse isso no início, mas é a insatisfação com a imperfeição. Então, na minha vida, eu já fui multado como motorista. E em todas as vezes que eu fui multado, a multa tinha razão. Às vezes porque eu andei a 60, onde era a 50, em São Paulo agora é 7%. Só a margem de tolerância. Às vezes porque estacionei mal. Às vezes porque simplesmente tomei uma atitude errada. Todas as vezes que isso acontece, eu coloco o meu esfíncter na ortogonal. É para dizer uma coisa elegante, para não dizer de outra forma mais dura. O meu esfíncter na ortogonal é todos os meus erros, tudo aquilo que começa com o eu, tem como responsabilidade o meu eu. E a característica brasileira sociológica é omissão do eu. Por que é que o Brasil é um país atrasado? Dizemos, os brasileiros são atrasados. Como se eu fosse estrangeiro. Ora, os brasileiros começamos por mim. Os brasileiros não respeitam as leis de trans. Os brasileiros são isso e aquilo. A única solução que eu tenho que dar para todos os problemas é incluir o meu eu na resposta. Eu sou o mundo que eu desejo ver. Frase de Mahatma Gandhi. Seja a transformação que você pretende ver no mundo. Gandhi, eu dizer isso, quis dizer eu não vou transformar este mundo por completo. Eu, Leandro, não tenho o poder de acabar com as coisas que mais me incomodam da minha pesquisa, como o racismo, a homofobia e a misoginia. São temas que eu trabalho na minha pesquisa. Eu não vou transformar o Brasil e o mundo num local como eu gostaria, onde não houvesse mais racistas, não houvesse mais misóginos ou homofóbicos. Porém, o mínimo que eu espero de mim é que eu não seja. E que eu lute contra. E que eu trabalhe contra toda e qualquer atitude a esse respeito. Então, eu serei a transformação que eu quero ver no mundo. Esse primeiro ponto é incluir-me ou dizendo uma coisa que os treinadores de empresários gostam mais de dizer é considerar que eu sou o sócio majoritário da minha vida. Eu sou o sócio majoritário de um projeto chamado existência. O corpo que eu tenho dentro dos limites do humano, a renda que eu tenho, a família que eu cultivei, os amigos, meu projeto profissional, eu sou sócio majoritário deles. Ou seja, eles são frutos de decisões, lembrem, sócio majoritário não controla tudo, mas controla bastante. Então, comecemos com a ética introdução do meu eu. Por que é que você engordou? Não há nenhuma relação entre forma do corpo e felicidade ou ética. posso ser um magro, infeliz e ladrão. Posso ser um obeso, feliz, honesto. Não há nenhuma relação entre ética, forma do corpo ou felicidade. Mas eu vou usar esse exemplo. Por que você engordou? Eu tenho tireoide. Isso eu estou tentando tirar meu esfíncter da terra. Isso é uma maneira no planeta Terra de engordar. E essa maneira inclui ou se baseia em consumir mais calorias do que eu gasto. Dê a essa tireoide uma folha de alface semanal que corra 10 quilômetros na esteira e você vai ver que você emagrece. Veja, não há nenhuma relação entre corpo e felicidade. Nenhuma. Pelo contrário, quem come bastante certamente é mais feliz. Nunca se viu alguém comendo um clamínio. A gente ri comendo quindim, bacon, essas coisas. Além do fato que quindim, bacon, bava de moça, ururuca, impedem Alzheimer. Se vocês comerem diariamente não chegarão à idade. Isso é muito importante como dica gastronômica para vocês. Querem evitar envelhecimento, osteoporose, Alzheimer, bacon, ururuca, banha de porco, feijão na banha de porco, com ovo frito e costelinha defumada. Lá pelos 30 em poucos vocês vão ter um piripaque e vão morrer na flor da idade. Não vão sofrer com nada nenhuma doença generativa. Olha, meu corpo, minha renda e as pessoas me perguntam às vezes na fanpage, Leandro, como é que se lê tanto? Não acho que eu leia tanto, podia ler mais, mas leio bastante. E eu dou a fórmula, a fórmula que eu só forneço na minha universidade, ou seja, para vocês. Para ler tanto, o segredo é sentar, abrir o livro e ler. É complexo, eu vou repetir, porque é um procedimento muito elaborado. No meu caso, tem crisbiopia, ponho óculos, sento, leio o livro. Terminado aquele, o que você faz? Eu fecho e pego o outro. É assim, há mais de 30 anos. Logo, dentro dos meus limites, eu sou meu sócio majoritário. Como é que se acorda tão cedo? Eu acordo às quarta manhã, desde a infância. É mais complexo ainda. Toca o celular. Eu abro os olhos, vou ao banheiro e começo o meu dia. Ah, mas eu não consigo acordar da famosa. Não venha, não venha me perguntar sobre nada disso. Estou introduzindo um dado para vocês que dentro dos limites do humano, dentro dos limites do humano, eu sou sócio majoritário da minha existência. Dentro dos limites do humano. Não posso impedir tudo. Não posso impedir a morte. Não importa o que eu faça, eu vou morrer. Não importa o que eu estabeleça, um dia eu irei morrer. Tirando a rainha Elizabeth II, que é uma Highlander, todos os outros morrerão, eu inclusive. Ah, mas eu me cuido, eu passo crédito. Vai ser um cadáver hidratado. Eu treino na academia diariamente, um cadáver definido, musculoso, punido. Os colegas vão dizer, nem parece morto, não é? Eu vou morrer. Mas entre meu nascimento e a morte, há um espaço imenso de ações que dependem de mim. Várias vezes eu disse na televisão, e insisto na ideia, não há um governo corrupto em nenhum lugar do mundo baseado numa sociedade ética. E não há uma sociedade corrupta em nenhum lugar do mundo baseado num governo ético. Quando o governo é corrupto, isso é um sintoma, a ponta de um iceberg, o topo de uma árvore, de uma raiz. de uma raiz que começa com pais e subornam filhos. Passe de ano sua obrigação mais básica que eu te dou de presente numa bicicleta. Aqui está nascendo um senador da república. Aqui começou uma carreira política. Passe de ano que eu te faço isso. Cumpra sua obrigação formal e você vai ganhar um jabá. Vai ganhar uma retribuição. Depois, o menino falta à escola e eu digo, vamos pegar um atestado com o seu tio, médico, para que você possa fazer prova em outro dia. Essa educação indireta é o início de um colapso ético. É muito mais grave roubar a Petrobras ou a merenda escolar de São Paulo do que pegar um atestado médico falso. O atestado médico falso prejudica uma pessoa e a ética roubar a merenda escolar do estado de São Paulo que merita profundamente. A escola pública em particular é muito mais grave. Eu não estou dizendo que são coisas iguais, mas estou dizendo que há uma cadeia de quebra de ética que vai se aperfeiçoar. Quando eu não sou fiel ao meu casamento, ao meu namoro, quando eu aceito estacionar em vaga de deficientes, quando eu faço um comentário capagésico sobre mulheres, quando eu encorro no deslize ético de uma opinião sexista, machista, racista, homofóbica, eu passo a ingressar num discurso não ético que me coloca de um lado perigoso, me coloca de um lado difícil. Ou seja, a primeira questão ética que eu quero trazer é que ética tem que ser uma opção pessoal em primeiro lugar. De novo, não de perfeição. De novo, não porque qualquer pessoa aqui será um anjo. Até porque um terço dos anjos entrou em rebelião. Os anjos também caem. Errar é humano. Vamos demonstrar do ponto de vista da nossa construção simbólico-religiosa. Errar é humano. Na primeira empresa agrária do mundo chamada Éden limitado. O proprietário, após exames de pedologia intensos, escolheu a área entre o tigre e o eufrates. Fez uma reconstituição a partir de uma amostra natural sem espécies exóticas. Respeitou todas as normas da Embrapa. Cultivou tudo. Conseguiu um certificado ecológico perfeito e selecionou dois funcionários da casa valorizando o local. Nada de estrangeiro. Fez um barco e outro de uma costela. E disse pode experimentar tudo. Menos um pé transgênico que eu estou ainda examinando. Não sei os seus efeitos. É um pé transgênico fica longe mas o resto pode comer tudo. Os dois funcionários viviam em casual day pelados em emprendimento foram lá comer expulsos do justo da causa condenados a ir para um solo ruim e condenados como castigo a plantar o castigo de Deus a ganhar um banco suor do seu rosto. A Bíblia desconfia muito de agricultores e defende pastores. Sempre que um mata o outro é o pastor que é assassinado pelo agricultor. É porque Israel era um povo agropecuário cercado de potências agrícolas como Mesopotamia e Egito. Então a Bíblia detesta agricultores. A Bíblia detesta. A Bíblia gosta de quem cria vaca, carneiro e cabra. Quando a Bíblia enumera a lista das coisas que eu não posso desejar do próximo nem a sua vaca nem as suas ovelhas nem as suas cabras nem a mulher do teu próximo. Tudo que são as coisas do próximo vaca, cabra, mulher e ovelha. Isso é um mandamento que por um lado é machista por outro lado libera porque não há mandamento sobre desejar o homem do próximo. Só a mulher não pode desejar vaca e mulher. O homem liberando tanto para os gays quanto para as mulheres um campo poético pode fazer porque Deus não lhe condena. Só o homem que não pode desejar. Expulsos do paraíso, expulsos da empresa, vão ganhar o pão que soa no seu rosto, geram dois filhos, como sempre, Caim, um agricultor, matou a pele, um pecuarista. primeira família humana, dois infratores criminosos, um assassino e um cadáver. 75% de fracasso ético e um cadáver. Assim começou a humanidade. A família perfeita não tinha gênero, nora, sogra e cunhado. A família humana perfeita. A família humana que não tinha erro algum, 75% de erros e uma morte. Começamos assim, que errar é humano. Que errar faz parte da construção humana. Logo, quando eu falo de ética, eu volto a insistir. Eu tenho que repetir diariamente para mim no trânsito de São Paulo. Eu não devo me irritar. Eu devo relembrar o que eu digo para as pessoas. Se a tua paz te pertence, ninguém vai tirá-la de você. Eu tenho que dizer isso para mim. Os outros aceitaram a minha palavra. Eu ainda resisto. Então, alguém passa por mim, me corta, ainda projeta o dedo médio e insinua algo sobre a minha mãe e eu tenho uma reação. Sem, vai, filho de Deus, não tem, vai correr longe daqui, mas não, é difícil. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. O que é serético? É reconhecer o caráter factível e perfectível da vida. Eu, como agente histórico, me corrigindo diariamente. nas pequenas coisas, descobri, através da experiência matrimonial, que o meu humor é muito ruim ao chegar a casa. que eu preciso de um tempinho antes de me acalmar. Depois eu fico mais ou menos legal. E que eu distribuía patadas por causa disso. E eu não conseguia controlar. então agora eu chego e fico dentro desse tempinho do carro. Aum, aum, vamos lá, eu vou abrir a porta, percebi o relatório dos estragos diários, eu estou bem, estou bem, sou filho perfeito do universo, queijo tofu, we are the world. E aí quando eu estou preparado, eu entro. Eu tive que tomar essa medida para eu não ser doceiro. considerando o meu defeito de ser iracundo cheio de raiva, dos sete pecados capitais, dois não me atingem de jeito nenhum. Nunca fui periçoso e nunca fui avarento, mas os outros sim. Eu me especializei com a idade e ira. A luxúria está diminuindo muito, mas não é por virtude, é por queda de testosterona mesmo. Não é virtude, não. Para mim a dor, eu me formei em piano e constato que os dedos estão cada vez mais duros e o resto nem tanto. Se fosse o contrário, seria uma maravilha. Os dedos cada vez mais ágeis, eu estou me referindo aos abdominais, claro, isso que vocês imaginaram. Então, eu não sou perfeito, errar é humano, tomem em conta aquilo que vocês fazem há mais tempo, com mais prática, que se chama andar. Todos os seres humanos aprendem a andar normalmente entre 11 e 14 meses, raramente antes e raramente depois. Vocês andam, então, os jovens, há 18, 20 anos, eu há mais de 53, eu há 54, diariamente eu ando, diariamente eu treino, diariamente eu consigo, e de vez em quando eu dou umas tropeçadas enormes. algo que eu treino diariamente. Imaginem vocês, treinando diariamente, duas, três horas de italiano, há 50 anos. Vocês falariam italiano com perfeição, vocês treinam andar e vocês progressam, porque errar é humano. Só que, faz diferença o treinamento? eu hoje caio menos do que eu caía aos dois anos de idade. Em breve, vou voltar a cair mais, mas há um período em que o treino funciona. A ética é o reconhecimento de que eu seja falível, eventualmente desagradável, eventualmente a ética, arrependido disso, e eu retomo o caminho. Aristóteles escreveu muitos livros, deu os títulos genéricos poética, política, retórica, lógica. Mas ao escrever um livro sobre ética, ele lançou mão de um recurso novo, chamou o livro Ética Anicôma, por seu filho. O único livro que tem um nome próprio é o seu filho. É um recado interessante. E lá nos diz o grande estagerita, o filósofo nascido em Estagira, que a ética tem que ser ensinada. Ao contrário do que acreditava Platão, Aristóteles insiste que a ética tem que ser ensinada. Crianças nascem sem ética. Crianças nascem como máquinas de excretar e ingerir. Bebês não têm ética nenhuma. Nenhum bebê na história humana jamais disse não vou vomitar essa noite porque mamãe está cansada e melhor eu me guardar para amanhã. Os bebês regurgitam, vomitam, urinam, flatam, defectam, choram e adoecem só nos momentos mais desagradáveis e mais inapropriados. Porque para um bebê não existe a dimensão do outro. Ele é um ser voltado para ele. o que torna o bebê capaz de perceber o outro. O treinamento dado por pais, mães e sociedade. Nascemos sem visão do outro. Alguns melhoram com o tempo. Algumas pessoas vão melhorando. Mas Platão dá uma dica importante que meu colega Roberto comandam do Episcopo de Negrado. Quando uma criança chora à noite diz Platão veja qual o problema e resolva. Se ela chorar uma segunda vez verifique novamente se é fogo, se é qualquer outra coisa e resolva. Se ela chorar uma terceira vez não atenda que está nascendo um tirano. Essa é uma ideia platônica. Estabelecer limites para os seres humanos é educá-los na ética. É dizer que toda ação contém tem o seu efeito. E todo ônus tem um bônus e todo bônus costuma vir acompanhado de um ônus. Se você quiser algo a um preço a pagar. Tudo o que você escolher tem algo que você renuncia. No momento que cada um e cada uma de vocês casou ou namora vocês estão dizendo a 3,5 bilhão de pessoas. 3,5 bilhões de seres humanos que não vai mais rolar nada porque vocês já acharam. Todo homem que aqui casou com uma mulher ou que aqui namora uma mulher teve que comunicar por exemplo simbolicamente a José Luiz que não ia mais ser possível ou seja toda mulher aqui abandonou uma carreira com o Brad Pitt e encontrou sua cara metade. Agora você tem ela não. Pois é já dá pra todas as pessoas que conseguiram isso sabem que pra eu ser feliz eu tenho que abrir mão um ônus e um bom e um esforço ético. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo casar e ser feliz. Por exemplo não é possível porque aceitar que casamentos e assemelhas ao submarino pode flutuar mas sua estrutura é feita pra dar foi concebido por engenheiros pra afronar tô brincando casamento é ódio repitam várias vezes ao dia que legal todas as vezes que eu tomo uma decisão eu tenho que saber que há um custo se eu gastar imediatamente o dinheiro que eu tenho o custo vai ser não tê-lo depois se eu guardar o custo vai ser me abster de uma compra que eu quero se eu guardar dinheiro pra uma viagem o custo vai ser fazer menos coisa agora pra ter mais coisas depois a todo instante eu tenho escolhas racionais e maduras sobre ética estou rodando não tem vaga tá sobrando só uma vaga para idosos eu ainda não tenho 60 anos a tentação está colocada o diabinho símbolo da consciência dos desenhos do pica-pau e do vermelho o diabinho diz vai ninguém está vendo o anjinho diz é um absurdo se tiver alguém que precise que vai tirar essa vaga e os dois dialogam a pessoa ética é aquela que sempre vai dizer mesmo ao errar que o anjo está certo mesmo quando eu seguir o demônio a pessoa antiética é aquela que vai seguir sempre o demônio mesmo que o anjo diga o contrário diz o meu médico nessa metáfora de anjo e demônio o médico está dividido e o demônio diz que se não tem caso com a paciente ela é livre maior de idade você também o anjinho sua boa consciência diz não isso é errado o demônio insiste mas ele é livre qual o problema o anjo é argumento o demônio contra argumento e o anjo usa o argumento final é mas você é médico veterinário não é errado ainda não entendeu a nota eu fico gente pura no meio ainda não entendeu a nota e olha que deve ter um vídeo sobre isso eu sempre tenho consciência do erro eu ganho aquilo que os religiosos chamam de livre-arbítrio e aquilo que os filósofos chamam de consciência quando eu faço fofoca com alguém eu baixo o tom de voz e chego e digo a pessoa começo a se pilar como uma cobra e aponto quando eu quero ver algo errado no celular ou no computador eu afasto com a tela põe um pouquinho a mão por cima é a consciência do mal que me assola essa consciência existe eu não sei o que eu estava vendo aqui um programa sobre rabanetes na Mongólia de repente apareceu essa imagem pornográfica mas eu estava procurando um cultivo de rabanetes em Ulan Baador o pior é que às vezes acontece se você está fazendo uma pesquisa de repente vê alguma coisa estrutura qualquer ora no momento que eu no momento que eu tenho consciência do mal minha vida está indicando que eu nasci com isso para o mundo adquirir para outros como Aristóteles uma separação entre o certo e o errado vivemos uma era de relativismo vivemos uma era de cada um cada um cada um faz seu próprio caminho e felicidade isso até é bom mas é preciso dizer uma coisa taxativamente quem era ladrão há 100 anos continua sendo ladrão hoje isso não mudou isso não desapareceu é preciso ter essa consciência para fazer as coisas corretas isso é muito importante para nós essas relações começam no aprendizado em casa essas relações continuam no aprendizado em empresa essas relações se transferem com o aprendizado em política a política é o topo do processo onde ocorrem os maiores desvios os maiores roubos os maiores problemas mas ela é só o telhado do processo o mais grave desvio é o desvio do bem público porque prejudica mais gente mas todo desvio é um desvio problemático todo desvio é um desvio problemático eu gosto desse lado humano que nós temos uma vez comemorando algo num restaurante muito elegante que a família pediu um vinho daqueles muito acima da minha classe social porque era uma ocasião especial você fica meio emocionada e comete esse deslize veio o vinho tomamos aquela fui lembrando do preço do vinho depois veio a conta o dono do restaurante se esqueceu de acrescentar o vinho só cobrou as refeições eu o chamei para corrigir assim por favor coloca o vinho deixa uma alegria se esqueceu se esqueceu coloque por favor não também não seria capaz de sair sem pagar porém é doloroso nem sempre é fácil a escolha porém eu posso garantir a vocês eu tenho dito isso quando fiz café filosófico sobre eu acabei de traduzir sairá agora com prefácio novo quando eu penso sobre essas questões é preciso dizer uma coisa taxativa a vida ética é a vida mais rápida mais fácil e a vida que vale a pena ser vivida a vida ética é mais fácil que a vida sem ética eu pego um aluno colando e o tempo que ele levou produzindo aquela cola é superior ao tempo para ler o texto ele empenhou mais energia na produção do mal do que energia na produção do bem venceu minha carteira não consegui renovar ao invés de baixar aplicativo para evitar blitz e fazer Campinas Barão Geral fazer Unicamp Barão Geral via Montemor para evitar uma blitz por que você não vai ocupar tempo que faz a sua carteira contei uma vez que um amigo meu de mais idade infelizmente traia a esposa e me disse que ia para um hotel e para isso ele pedia um carro emprestado para isso ele tinha que pagar dinheiro vivo para não ficar no cartão para isso ele tinha que dar uma desculpa e ia para um hotel e eu perguntei para ele o cheiro porque o cheiro de um hotel é forte e o nariz feminino é fruto de séculos de aperfeiçoamentos e ele me disse a gente pega mexerica come depois do sexo vocês já sabem marido voltando com cheiro mexerica mas o casamento acabou de admitir um sócio uma sócia a minha pergunta ao meu amigo é a seguinte eu tenho 54 ele 64 logo eu sei ele não é um tsunami eu perdi por tão pouco tempo vale a pena tanto sacrifício por uma coisa tão pequena vale a pena arriscar tanto e correr o risco de magoar tanta gente por algo tão pequeno muitas vezes o mal é mais trabalhoso do que o bem já disse que meu carro sempre está com tudo em dia a polícia e o par e eu saio tranquilo porque eu tenho documento em dia IPVA carteira tem extintores de dois modelos tem até o kit de primeiros socorros caso algum policial saudosista queira ver não eu saio tranquilo porque a vida ética é sempre a vida mais tranquila quando eu saio com bastante antecedência de casa eu vou tranquilo quando eu opto por sair em cima da ordem para ficar minutos a mais na cama eu começo a produzir um turbilhão de tensão que vai começar a me prejudicar a vida ética é mais tranquila porque é que nós não associamos ação a reação porque é que nós não associamos decisão ao fato porque é que eu dou um trabalho complexo para os alunos do início de março como dei semana passada e eles começam a me dizer é tem que fazer o trabalho é tem que fazer o trabalho o trabalho é para junho em março eles vão aumentando em abril professor a gente não começou a gente precisamos nos reunir isso vocês precisam ser reunidos chegamos a mais nossa está quase na hora é está quase na hora de entregar e ficam preocupados e tensos e vão fazer o trabalho na véspera vão passar a noite consumindo café vão chegar em estado de zumbis de manhã entregar o trabalho babando e vão me dizer próximo semestre a gente começa assim que marcar e vai tudo se repetir pergunta de Freud em 38 pouco antes de morrer em Londres porque é que nós fazemos tudo para perseguir a infelicidade e quando a encontramos ficamos surpresos porque é que eu digo há 20 anos que é um horror do domingo à tarde na casa da sogra com o Faustão e continuo indo por que é que eu não proponho um programa alternativo mandá-lo para o Faustão e eu por que é que eu não proponho algo assim por que é que eu continuo reclamando e reclamando e não fazendo por que eu não estou juntando ação a reação causa e efeito consciência decisão prática de fazer o que é uma pessoa ética eu já defini o que é uma pessoa madura aquela que começou a reunir a ação a consequência causa e consequência quando eu começo a pensar nisso se eu beber muito agora eu vou amanhecer mal então eu vou avaliar sempre eu tenho que me controlar na bebida deveria mas eu tenho que avaliar o efeito no momento que eu começo a saber que a minha liberdade vale mais que qualquer vício que todos os vícios são um equívoco porque eles são um alimento de liberdade bebida cigarros drogas Netflix tudo aquilo que você não consegue controlar você está dizendo que aquele copo que aquele cigarro que aquele baseado que aquele último episódio que você vai ver antes de dormir que aquilo é mais forte que você é uma vergonha é uma vergonha reconhecer que um cigarrinho ou um tablet sejam mais fortes do que eu não sejam mais fracos do que coisas tão pequenas ética é o reconhecimento de que eu tenho força que eu posso fazer por que você não aprendeu inglês até agora a minha família não tem jeito com línguas não há um gene disso qual o segredo senta e estuda mas eu sou lento para aprender senta mais cedo e estuda mais mas eu levo mais tempo fica mais tempo estudando a minha experiência de vida assim que eu cheguei a São Paulo pós-graduando é que tendo pouco dinheiro e pouco tempo trabalhando muito e estudando eu ia para a Aliança Francesa terça e quinta no centro no General Jardim para fazer o francês e fui durante oito anos e era pesado pagar o curso era um curso caro e depois juntando o dinheirinho aqui e acolá estudante fui para a França para melhorar como eu já tinha entre os Estados Unidos e aí hoje quando eu recebo um professor estrangeiro e eu traduzo um colega diz nossa como você tem jeito com línguas eu não tenho nenhum não tenho nenhum jeito se eu tivesse teria aberto em algumas semanas e dominado como os gênios fazem o que eu fiz qualquer um pode fazer nossa você acorda cedo você consegue que você tem jeito é talento é talento como é que você consegue escrever tanto tantas coisas deve ser um dom aprendi há muitos anos e transmito essa mensagem dom talento e sorte é o nome que o vagabundo dá o esforço que ele não consegue fazer dom talento e sorte só existe uma coisa chamada trabalho esforço e tentativa a todo instante isso tem que ser insistido eu tenho que para ser ético decidir que eu sou um sujeito histórico que enfrenta problemas históricos incapacidade de eficácia do Estado desorganização do transporte público problemas na escola pública todos esses problemas me atingem e devem ser resolvidos e eu devo combater e eu devo cobrar do Estado a sua parte já que ele cobra muito nem impostos mas a decisão de ser ético ou de trabalhar em mim vocês receberam na vida três chances de progresso material a primeira é o nascimento se nasceram no sete errado perderam já um terço a segunda é o casamento casaram por amor dois terços já desperdiçados sobrou só uma chama-se trabalho muito estudo e muito trabalho trabalharemos muito e sempre por decisão recente do governo temer para sempre até o fim até o fim e se morrer no meio da manhã ganha só meio dia de trabalho se morrer no fim da tarde ainda negocia com a família um dia a mais trabalharemos muito trabalho não pode ser castigo trabalho é uma capacidade que eu tenho de produzir sentido ele tem que envolver meu afeto não pode ter como única hora feliz é que a horda deve ser algo que dê sentido há dias difíceis há aulas difíceis há professores que deveriam vender suas aulas para substituir o exotão há professores cuja simples voz relaxa cada molécula do corpo dos alunos eu tive alguns assim eu tenho uma professora em particular cuja simples lembrança da aula também usa o sono quando eu fiz isso e lembro dela na USP falando de pé lentamente com calor enorme eu já relaxo inteiramente pena que eu nunca gravei naquela época uma aula dela para botar do lado da cama dez minutos você já está babando e sonhando no travesseiro há professores mais interessantes mais chaves para isso tem café para isso tem mural para isso tem óculos escuros no fundo da sala tudo isso há coisas mais fáceis e há coisas mais difíceis eu preciso ter consciência de que eu sou um sujeito histórico não existe energia eu tenho raiva dessa palavra energia elétrica atômica eólica as pessoas viajam comigo pelo mundo vão para um hotel e dizem esse hotel tem energia boa não ele é de luxo ele é caro o lençol tem mil fios não é energia chama-se luxo se você pagar menos vai para aquele hotel com esfoliação suave aquela toalha que passa no rosto e rejuvenesce a epiderma esse hotel é caro ai essa menina tem uma energia ruim não ela é chata você fala com ela e você vai se sentindo vai se sentindo esvaziada esvaziada de sentido porque ela é muito chata não existe signo desculpe se alguém acredita não tem problema eu não fulano não fala bem porque é de aquário ah, meu caso porque é de gêmeos ah, olha que chefe autoritário Aries nossa, Aries mas que cara ciumento escorpião nossa como você se que secretária exemplar virgem virgem organiza o armário açúcar bolacha café tudo em ordem alfabeto camisa por cores virginiana nasceu com toque e aprimora esse toque ah, que pai exemplar câncer câncer é família chora até em inauguração do supermercado tudo que eu disse é pensamento mágico pensamento mágico não serve para ninguém livro de autoajuda se chama assim porque ajuda quem escreve por isso é autoajuda quem escreve quem lê só perde o seu dinheiro pensamento mágico é atribuir a signo sorte ano de nascimento cor preferida pensamento racional histórico é diferente sabe o que é vaidade ou o grave desvio ético são aqueles que estão pensando aqui o que não falou do meu signo ainda quem pensou nisso é que ele vai falar do meu isso é vaidade isso é vaidade quando eu abandono o pensamento mágico eu começo a ter uma vida que pode ser muito afetiva mas vai ter uma noção importante as coisas não são mágicas nós temos uma tendência egocêntrica e mágica de dizer o seguinte por que é que choveu hoje ou vai chover hoje só porque eu esqueci o guarda-chuva em casa ou seja as nuvens como nos livros estavam na divina de São Paulo com o Paraná esperando como eu sairia de casa ao ver que eu saísse em guarda-chuva avançar inundaram 12 bilhões de pauristanos na cidade 21 milhões na grande São Paulo tudo porque eu causei essa desgraça bubiométrica pelo esquecimento do meu guarda-chuva é o máximo só porque eu estou atrasado hoje teve engarrafamento nunca houve em São Paulo engarrafamento quando eu acho que o mundo se organiza assim eu começo a ter pensamento mágico não há energia não há sina não há karma talvez em alguns lugares de Piracicaba mas não há karma a não ser que alguém recomende alguém assim karma não existe o que é ética é fazer uma reunião de ética é um bom papel é fazer uma semana na empresa de compliance pode ser é fazer um código de ética de papel pode ser mas ética só funciona se ela for renovada diariamente ética equivale a banho hoje eu me dei um banho de ética hoje eu ouvi com o Leandro coisa de ética eu pensei eu agi ético parabéns amanhã é hora de fazer outra coisa que amanhã você estará fedendo com o olho ética é compreender que o ser humano funciona mais como bonsai do que como agronegócio o ser humano é eticamente um bonsai corta uma folhinha torce uma raiz rega um pouco tira um pouco de pó e deixa o ser humano não pode ser plantado com colheitadeira não pode ser colhido não pode ser semeado nada em larga escala o ser humano é único e repetido não é solo e não é soja o ser humano precisa de cuidado total e mais ao lidar com alunos e ao lidar com filhos eu tenho que entender que cada um tem uma reação distinta ao campo da ética uns aprendem fácil outros aprendem de forma difícil outros entram para a política e nunca nunca mais aprendem é preciso gente é preciso com tudo aí decidir-se diariamente pela ética meus povos dentes ou tomam banho implantar um sistema ético na minha vida e ao errar o que vai acontecer e voltar aumentar a sabedoria melhorando pessoalmente para que eu possa com toda a coerência dizer não sou perfeito mas hoje eu tenho condições de dizer que eu sou contra essa medida não ética de tal administração seja ela ou o outro para ter essa moral eu preciso ser ético para ter essa moral para cuidar dos outros eu preciso ser ético é preciso tomar decisões racionais para alguns filósofos como Hobbes o homem é mau por natureza para outros como Rousseau ele nasce bom a sociedade o corrompe para outros como Locke ele é uma folha de papel em branco com a qual eu escrevo qualquer moral mas independente da posição de vocês Robesiana Roussoniana ou Lockeana em todos os filósofos existe a possibilidade do humano ser trabalhado o humano não é pronto existe natureza mas essa natureza é intermediada por uma capacidade racional de transformar essas pessoas como dizem várias peças do Shakespeare que eu adoro nós temos uma cabeça onde eu posso semear diz o vilão Yá onde eu posso semear ou ervas daninhas ou plantas ou coisas é uma decisão essa decisão é ao alcance de todo mundo não acredito que alguém tenha algo superior a sua forma mais fácil para uns mais difícil para outros porém ética é uma decisão pessoal envolvida pessoalmente distribuída pessoalmente e vivida e por que é? porque uma vida ética é mais fácil para mim me torna mais feliz como os aristóteles perto do bom muito belo porque facilita a vida em sociedade estive várias vezes no Japão e na última vez em outubro do ano passado uma aluna minha esqueceu sua bolsa no trem bala e o trem foi ela esqueceu e ela gritou para a nossa guia esqueci a bolsa e a guia tranquila dizendo calma senhora o trem volta ele era Osaka Kyoto o trem vai e volta 20 minutos depois o trem voltou a bolsa estava lá e ela disse a bolsa está aqui e a guia mas quem pegaria se não é da pessoa ela estava admirada quem quer pegar uma coisa que não é sua e eu expliquei a ela que senhora eu venho num país que roubou um trem não é a bolsa desaparece o trem na licitação em todo o sul da Alemanha em todas as fazendinhas da Baviera sul sul-oeste alemão existe zona de venda de produtos da fazendinha do sítio uma mesinha com ovos flores embutidos o preço e uma caixinha para você botar os euros em todo lugar toda vez que eu vou com alunos brasileiros eles perguntam dá para pegar tudo e sair correndo já nenhum deles vai fazer isso nenhum deles é um ladrão mas a ideia ocorre imediatamente no metrô de Berlim não há ticket no metrô você compra e entra e senta os ônibus de Genebra onde não há metrô você tira quando o ônibus está chegando o ticket senta e não há fiscal você compra aquele ticket são paraísos perfeitos são locais onde a humanidade chegou ao máximo eu não tenho tanta certeza porque um país tão ético como o Japão tem uma taxa de suicídio muito maior do que a nossa a Suíça é um lugar que eu tive certeza ao estudar lá uma vez eu viraria serial killer se eu morasse naquele lugar ia sair matando o vizinho para me distrair porque não acontece nada vai se recolhendo a grama crescer e a vaca pastar e vai se assemelhando a ambos não são locais de felicidade humana mas por vários motivos são locais que decidiram que o eixo do comportamento seria ético que puderam se dedicar a outras coisas quando eu tenho que me dedicar demais a possibilidade da infração ética grande parte da nossa energia é como guardar a bolsa ou andar na rua como não ser assaltado como não parar no sinal como chegar sair com medo da faculdade à noite como nós consumimos uma energia enorme das decisões não éticas dos outros isso é um equívoco lembrem que a ética é um sinônimo de felicidade a ética é um ponto para a felicidade ser ético é optar por ser mais feliz e para encerrar como conclusão da ética repito uma coisa que dita por Etienne Laboessi que eu acabei de retraduzir e fazer um café filosófico Etienne nos dá uma garantia que eu adoro repetir sempre o grande prêmio da ética é que você ganha amigos só pessoas éticas tem amigos canalhas só tem cúmplices o canalha não pode ter amigo porque ele sabe que ninguém é confiável porque ele não é confiável o canalha sabe que ele precisa de cúmplices para roubar mas que assim que apertar para o cúmplice ele faz delação preliminar porque ele não tem interesse em proteger ninguém o prêmio da ética é a amizade quem é ética tem como retribuição amigos éticos e tem como retribuição pessoas confiáveis a vida sem amigos e sem pessoas confiáveis é um desastre a vida só com cúmplices que eu não sei se vão me trair ou não é um terror o prêmio da ética é esse o prêmio da ética é uma vida tranquila guarda parou o prêmio da vida ética está no banho e toca o celular você pede a esposa atende vê quem é sem bloqueio ou código olha que homem ético aquela sua colega jovem da patagem vê o que ela quer atende seus amigos estão mandando fotos acessa sabem que eu sou casado devem ser flores nascer do sol em um lugar porque eles sabem o prêmio da ética é a tranquilidade tocou o celular será que eu vi quem é vai aparecer uma foto castigo da falta de ética é a vida intranquila meu pai advogado interiorano dizia que o crime não compensa infelizmente eu já escrevi dizendo que ele estava errado o crime compensa só ele não compensa por muito tempo não há bandido que morra com Alzheimer Fábio Escovar foi o homem mais poderoso da Colômbia morreu assassinado bandidos não envelhecem em algum momento toca a campainha é um funcionário da Polícia Federal de Ascendência de Pônia convidando você a conhecer as instalações da capital do Paraná porque em algum momento a casa cai pode demorar um pouco Lincoln garante você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo muitas durante muito tempo mas você não pode enganar todo mundo durante todo o tempo só a vida ética garante esse todo o tempo só a vida ética garante que eu leve anos, décadas trabalhando sem medo sem medo algum daquilo que possa acontecer quando eu estou cuidando de uma prova eu sei que quem está concentrado na prova está na prova quem não está está com más intenções está me procurando pela sala é a consciência do mal é satanás roubando ao invés de fazer uma prova tranquila fica como um colosso de rosa olhando o farol de Alexandria a todo instante em busca da repressão a vida sem ética é uma vida assustada é uma vida em que a todo instante pode terminar pretensa a vida ética é tranquila a vida ética é reta a vida ética é feliz então não porque exista uma recompensa após a morte que seria moral e não ética moral estabelece o bem a partir de um código externo ética estabelece o bem a partir de um código interno ética é diferente de moral ambas são importantes moral é mais antigo eficaz mas a ética eu tenho que decidir que eu não devo matar não porque seja o quinto mandamento ou vá ser punido por Deus que é moral mas porque de fato matar é errado por vários motivos independente se eu vim observar ou não observar punir ou premiar ética é mais fácil do que não ética ética é mais velha avaliem sempre daqui por diante aquilo que eu me digo com constância fiz o certo se não fiz peço desculpas com o certo se errei volto atrás e assim me reconhecendo como uma pessoa perfectiva eu vou tentar sempre melhor e pelo menos não tropeçar na mesma pedra de novo para essa questão central para levar em conta muito prática ética é igual a felicidade falta de ética é igual a insegurança em tranquilidade e no fim até a perda da liberdade em algum momento alguns dos homens mais ricos e poderosos deste país gente que tinha mais dinheiro que todos nós juntos todo o micampo e juntos pensaram ninguém pode me pegar porque eu tenho bilhões eu tenho 30 advogados brilhantes pagos para mim e nunca alguém me pegará bem às vezes acontece e nem isso seja suficiente se essas pessoas com 30 advogados milionários não conseguiram escapar quem dirá eu funcionário da Unicamp sem advogado inclusive não tem advogado ou seja eu preciso ter ética para garantir minha dignidade minha liberdade minha tranquilidade quanto mais ética eu for mais tranquilo eu serei eu tinha dito no início claro que seria um grande prazer falar porque tenho rodiz de São Paulo tenho TV Cultura por isso terminando aqui e agora eu vou correndo para chegar a São Paulo antes das 5 para depois trocar trocar de volta aqui com a TV Cultura que eu tenho uma entrevista depois eu tenho um jornal amanhã eu tenho que voltar para a Unicamp de manhã e assim vai a minha vida ética estressante mas legal legal simpática acima de tudo simpática agradeço muito o convite da faculdade agradeço muito a chance de falar para vocês espero voltar um dia e desejo a todos nós um Brasil cada vez melhor uma faculdade cada vez melhor e uma vida cada vez mais justa e ética porque essa é que vale a pena ser vivida muito obrigado pela atenção obrigado obrigado